Melhor viver E dançar Dançar na chuva Quando a chuva vem O mundo melhor é o que todos queremos. Mas como construir este novo tempo? O consumo mais consciente pode ser uma saída? O Geração quer saber se a pandemia vem mudando nossa forma de consumir. Nós conversamos com jovens empresárias que já trabalham com o fortalecimento da economia local. E vamos mostrar alguns exemplos dessa tendência pelo mundo. E uma consultora vai dar dicas para você que tem o mesmo sonho nosso, melhorar a vida no planeta. Esse isolamento social que gera um grande desconforto para a maioria das pessoas pode ser muito útil para nós refletirmos sobre o nosso consumo. Esse período veio justamente para tirar a gente da zona de conforto, para experimentar algo novo, experimentar algo que revolucione a nossa vida. A pandemia exigiu que a gente adotasse hábitos diferentes e repensasse outros. Um deles foi o consumo e a forma como nos relacionamos com as compras. O que é essencial? Essa pergunta tem a ver com o consumo consciente. Quem vai falar mais sobre isso é a educadora financeira Adriana Fileto, autora do livro Cuide do Seu Bolso e do Seu Planeta. O consumidor consciente é aquele que consome com responsabilidade. Ele reflete sobre o seu consumo pensando no bolso, no meio ambiente e também no coletivo. O consumidor consciente, em primeiro lugar, ele cuida da sua saúde. Porque quando ele cuida da saúde, ele está deixando de utilizar os recursos hospitalares. Então, ele está promovendo o quê? Um bem enorme para ele mesmo e também para o coletivo. É reproveitar o máximo que a gente tem. Então, se algo estragou, conserte. Se algo é possível de reproveitar, dar um outro uso ou ser doado, então vamos utilizar tudo que a gente tem. Vamos evitar fazer compras desnecessárias nesse momento. Desde 2017, a Mariana da Trash Prechó garimpa, conserta e estiliza roupas usadas. As vendas são 100% online pelo Instagram. Ela conversou com a gente sobre o consumo antes e depois da pandemia. Eu acredito sim que o consumo tenha se moldado de uma nova forma. Você abre seu guarda-roupa e vê que você tem um monte de coisa que você não usa mais. Então, numa pós-pandemia, eu acredito que vai ter muita doação de roupa. Isso é algo positivo. E muita gente também aproveitando essa transição do físico para o online para vender aquela roupa ou trocar com alguém. Isso é bem legal, porque o que está por trás disso é trabalho escravo, degradação do meio ambiente. Então, que esse discurso chegue para as pessoas, que as pessoas aproveitem esse momento para levar esse discurso para a vida. O brechó da Lalau funciona no centro de BH. Agora, as vendas virtuais aumentaram. E o que era uma forma de desapego, virou uma fonte de renda para estudante. Aos poucos, eu fui aprimorando ele, fui conhecendo outros brechós, outras dinâmicas que me agradavam, e fui investindo naquilo. Porque eu pensei que seria só um desapego e se tornou um negócio. O meu brechó, durante a quarentena, ele teve um melhor rendimento. Eu não sei se foi porque eu tive mais tempo de produzir, mais tempo de me envolver com aquela produção ali, de peças. Então, de certa forma, isso vem ajudando nas minhas vendas. Empresas e consumidores estão se reinventando depois do coronavírus. E não só no setor têxtil. Deixar de lado o consumismo desenfreado é uma tendência mundial. O cenário pós-pandemia na Holanda discute o decrescimento. Os acadêmicos fizeram um manifesto apontando cinco pontos de mudança. Um deles é abandonar a economia focada no crescimento do PIB. Nessa onda, alguns setores precisam decrescer. Eles defendem também uma renda básica universal, a redução do consumo e de viagens, e a transformação da agricultura em uma atividade regenerativa. Na China, as pessoas estão mais atentas aos produtos de origem animal. Nos Estados Unidos, o ciclismo se tornou vital. Empresas de bicicletas foram consideradas essenciais. Na mesma linha, o governo francês está pagando um auxílio para quem trocar o transporte público coletivo por bicicletas. E criou ciclofaixas temporárias nas grandes cidades. No Brasil, o movimento para um consumo consciente tem ganhado mais adeptos entre os jovens. É o low summerism, que pode inspirar toda uma geração a consumir com mais racionalidade. Pesando-se, o produto causa danos para fontes que são de sobrevivência coletiva. Cultura do compartilhamento, economia colaborativa. Os negócios baseados em trocas ganham impulso no mundo digital. Além dos aplicativos de transporte, há alternativas de carona. A Blablacar conecta pessoas que não têm carro a motoristas que estão indo para o mesmo lugar. No aplicativo Roupa Livre, aquela peça que você não usa mais pode ser trocada com outra pessoa que gostou. A Óleo aposta na conexão entre vizinhos e o comércio local para compartilhar alimentos que seriam jogados fora. Na Bookshare, basta cadastrar seus livros e emprestar para outras pessoas da sua cidade. E na plataforma do Couchsurfing, pessoas abrem as portas de suas casas para hospedar outras que também fazem o mesmo, sem custo algum. Várias iniciativas bacanas têm rolado aqui também em Minas. A Dani é da área da alimentação e achou apoio no Mercado Solidário BH, uma conta no Instagram criada por voluntárias para divulgar o trabalho de pequenos empreendedores, de várias áreas. Eu vim de Recife para BH em fevereiro com o projeto de alugar um espaço físico, seguir com a nossa cafeteria focada nos produtos regionais lá do Nordeste, do Pernambuco. Acontece que logo em seguida chegou a pandemia e eu precisei reinventar, me reinventar nesse momento. E o Mercado Solidário foi fundamental. Eu tive espaço para divulgar meu produto, tive espaço na publicidade, consegui retornos positivos, onde me deu um novo gás para manter o projeto de pé. E nessa área da alimentação, a gente precisa pensar no desperdício. Vários estudos mostram que cada brasileiro joga fora, em média, 40 quilos de comida por ano. Isso daria para alimentar 13 milhões de pessoas. É bem interessante da gente refletir, porque muitas vezes a gente compra comida industrializada, engordativa, cara e se alimenta mal. Então, que tal a gente cozinhar mais em casa, utilizando alimentos saudáveis, naturais e gerando menos desperdício? E sobre este consumo irracional, que a Camila conversou com a gente. Ela é dona de uma marca de objetos artesanais, a Panoletos, e acredita numa relação mais significativa das pessoas com os objetos. Para ela, o isolamento trouxe esta reflexão para ficar. Eu trabalho isso muito na Panoletos, através de uma referência à nossa cultura, ao nosso bom humor, a nossa língua, sempre tentando trazer para os objetos um sentido maior. Esse movimento, eu não estou sozinha nele, graças a Deus, a gente tem já um início desse pensar no mundo, e que eu acho que com a pandemia isso ficou mais à tona. Essa necessidade de a gente parar, de girar essa roda num modo meio zumbi, que está todo mundo, de ocupar o tempo e de alimentar isso sem a reflexão. A gente está vivendo um momento que a gente precisa olhar para dentro e a gente precisa reconhecer as nossas responsabilidades. A gente precisa parar para reconhecer que como está, não vai dar certo. E essa conscientização do produto local, da economia local, eu acho que é muito uma forma de encontro a essa massificação que está aí no mundo. E o que a gente pode fazer para não comprar compulsivamente e reduzir os impactos que isso gera não só na nossa vida, mas no mundo? Que tal perguntar será que eu realmente preciso disso? De onde vem esse produto? Quanto de lixo isso vai gerar para o planeta? Esse período ele veio justamente para tirar a gente da zona de conforto, para experimentar algo novo, experimentar algo que revolucione a nossa vida, que faça querer que a gente viva, que a gente transforme em alguma coisa. A gente precisa retomar o caminho das coisas, as nossas vidas. de uma forma mais responsável e mais consciente das nossas atitudes. Acho que não existe mais uma volta ao que era, nem que era o que tenha. Acho que tem que ser diferente. Para um consumo equilibrado, a mudança começa dentro da gente. E a pandemia tem nos ensinado a viver com muito menos, bem menos material. A coisa mais importante da vida não são coisas, como diz o ditado popular. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até a próxima! E nada com um dia após o outro O tempo dirá O tempo aqui dirá E nada com um dia após o outro O tempo dirá O tempo dirá O tempo dirá O tempo dirá E nada com um dia após o outro A CIDADE NO BRASIL